Sabe quais são as pessoas que você tem que respeitar na sua vida? Não. Não são seus pais. Não. Não são os cristãos. Não. Nem seu marido, nem sua esposa. Primeiro requisito para você respeitar uma pessoa na vida é essa pessoa te respeitar. Independente se é seu marido, se é sua esposa, se são seus pais, se a pessoa é cristã ou é pai de santo. Particularmente conheço o pai de santos, pessoas finíssimas. Pessoas que não são dez, são mil. No entanto, conheço cristãos que não valem 1,99. Enfim, ponto. Não vou entrar em detalhe. O vídeo é para isso. A gente deve respeitar, em primeiríssimo lugar, pessoas que nos respeitam. Pessoas que não fazem a gente passar vergonha. Pessoas que não nos subestimam. Entendeu? Pessoas que falam, porra, eu conheço a história. Independente de conhecer a sua história, é a pessoa que respeita você como pessoa. É alguém que te dá a oportunidade de você mostrar o seu caráter, a sua ética. E esse é o primeiro requisito para você respeitar uma pessoa na vida. Os outros vão atrás. Então é isso aí. E aí Obrigado.